Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Então eu tava vendo ali a reunião do início do Barbista, assim, caralho, moleque, quando eu vi depois aconteceu, porra, peguei uma carona com o Elidio num carro muito fodido dele, puta que pariu, mano, muito fodido, me deu maior dó do Elidio, assim, cara, você tá arrebentado, hein, cara. Mas eu acho que era um carro que ele tinha de amor mesmo, por amor, porque não dava, porque era pior que o do Patrick Maia, aí... Ah, do Patrick Maia. É, mas o Patrick Maia tem esse carro hoje. É, é, é. Pura opção. Isso, é estilo, é. O Elidio tem esse carro em 2006, 2007, tudo bem. É, mas pobreza o outro é burrice, né? É, foda, outras coisas. Mas aí foi muito legal, cara. Aí que eu voltei muito empolgado pra Belém, querendo fazer stand-up, tipo, procurando um lugar lá, abrir qualquer bar aí, vamos tentar, vamos tentar fazer stand-up. E aí, por coincidência, o Serginho Cunha, que é um comediante, opa, aí ele tava abrindo o Clube da Comédia lá em Belém. Clube da Risada. Clube da Risada, Clube da Piada. Opa, desculpa, cara, Clube da Comédia era aqui. Não, porque ele fez, ele lembrou que eu conheci, porque eu já fui fazer Clube da Piada. Clube da Pi... Rarrada. Aí, Clube da Piada. Aí, é que tinha uns rarrarrar no meio. E aí, eu fui lá fazer, e aí foi quando começou a empanhar na rede lá, né? A gente pedindo. O primeiro choco que eu fiz mesmo foi muito escroto, mano. Aí, esse negócio de ler receita de bolo, não dava mesmo, porque eu cheguei com as piadas que eu tinha mandado pro Rafinha, com uma certa confiança, né? Aí, pedi pro Serginho Cunha. Ele tava fazendo piada de loura, de papagaio, era piada, não era stand-up. E aí, ele falou, não, eu vou te chamar, então, no meio do show. Tu sobe, faz cinco minutos, aí... Aí, beleza. Aí, subi, já muito tenso, aí puxei um papelzinho. Aí, eu fiz duas piadas, ninguém riu. Nada, zero. Aí, eu já me fudi todo. Aí, eu tirei o papel e fiquei lendo o papel. E aí, o papel tava assim mesmo, né? Todo mundo vendo muito que tava tremendo. Sem time nenhum, nenhuma piada entrava, nenhuma piada. E eu fui ficando mais condição de dor. Pior, pior, meus amigos estavam filmando ali, eles foram pra me filmar, e eles já estavam meio doídos, assim, tava muito ruim. Eu tava muito triste, já. Aí, o Serginho subiu no meio do palco e falou assim... Ele me interrompeu o meu show, entendeu? Ele me interrompeu pra brigar com a plateia, porque eles não estavam rindo de mim. Porque ele ficou com tanta dor. Falou, gente, vocês acham que é fácil fazer o que esse menino tá fazendo aqui? Vocês estão aí sérios? Vocês deviam estar aplaudindo aqui a coragem desse menino. Esse menino veio com coragem aqui, pra vir aqui, ó. Sem graça nenhuma fazer essas piadas dele aí, ó. E vocês estão aí. Vocês acham que é fácil? Vem aqui alguém, duvida alguém, subir aqui e fazer. Aí ele começou a dar uma bronca na plateia, tipo... Cara, eu que tava sendo sem graça. Não tinha nada a ver com a plateia. Te botando lá em cima. Me botando lá embaixo, na verdade. Tipo, vocês tinham que estar aplaudindo de dor, porque ele tem coragem. Ele não tem graça, mas coragem não falta. Aí ele desafiou a plateia. Teve uma mulher que levantou. Ah, eu vou aí. Aí ela subiu, contou três histórias. A galera morreu de rir. Aplaudiu muito. E aí eu fiquei assim, ó. Caralho, mano. Por que você me defendeu, velho? Essa mulher era triste, pai? Viu? O mais legal é que ele te defendeu que nem a Chiquinha, né? Isso, isso. Não é porque ele é um sem graça? Não é porque ele é um sem talento? Um desablaudido? Sem dinheiro? Sem noção? Um sem noção? Que vocês não vão aplaudir o meu pai? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Seu Madruga. Só que aí, veio a mulher do nada, mandou várias, ponte. Boa, azarça. Ela contou umas duas histórias da vida dela. A galera morreu de rir. E aí eu desci. Tadinho, velho. Realmente muito humilhado. Você não continuou. Tadinho. Eu apaguei essa história da minha mente durante uns anos. Viu como teve luta na sua história? Essa. Só que eu apaguei, pô. Eu apaguei. Não, depois que a mulher falou. Mas teve essa luta. E essa eu conto com toda alegria. Depois que a mulher falou, você voltou a falar ou você não continuou? Não, eu desci. Acabou. Tchau. Acabou, desci. E tchau, tchau. Meu irmão, cara, assim, vou embora pra casa. Tadinho, velho. Seus amigos... O vídeo deve ter apagado no mesmo dia. Meus amigos queriam me humilhar, mas devem ter ficado, pô, mano. Calma, velho. Falei assim mesmo, a primeira. Perguntou pra sua mãe se precisava de alguém no escritório pra trabalhar. Arquiteto, você mexer com o compasso. Aí, velho, foi escroto aí. Eu lembrei só muitos anos depois, quando o Marcel me lembrou. Ele falou, lembra do teu primeiro show que foi isso? Aí ele foi contando, aí eu fui lembrando. Nossa, eu tinha apagado isso da minha mente mesmo. Acho que foi um mecanismo de defesa. Podia continuar fazendo os lendários. Às vezes lembra às quatro da manhã de uma sexta-feira? Às vezes lembra. Aí chora. Que merda, por que eu fiz isso? Aí você ficou um tempo sem voltar ou você voltou logo? Não, eu voltei logo porque a gente começou a falar de galera. Porque não tinha noção. Hã? Porque não tinha noção. Não tinha nenhuma noção, né? Ah, mano, foda-se, velho. Ele tinha coragem. Corajoso pra caralho. É, capitão, coragem mesmo. Fui lá de novo. Eu acho que o Serginho deve ter chamado. Ele falou, mano, calma, primeira vez. Ó, tem mais gente querendo fazer. Sim, sim. Vocês juntam de galera. A gente tem as brincadeiras com o Serginho e tal, mas ele sempre apoiou muito a cena, né? Caralho, o Serginho, é, tu é doido, é. Devo mesmo a minha carreira ao Serginho. Ele me botou lá, tinha um bar, não existia o bar e eu já não ia fazer nunca. E além disso, ele botou a gente no palco e insistiu. E deu outra chance. Caralho, deu os dias pra gente. Ó, esse dia é show de vocês aqui, é isso, divulgação. Foi muito foda, mano. Porque ele fez foi muito foda mesmo. Então, gratiluz, né? Gratiluz. E aí você voltou na segunda vez, foi como? Aí foi de galera já. Você levou seu público. Não, não, mais meninos fazendo. Ah, tá, em grupo. É, então primeiro eu fiz de dupla, fiz stand-up em dupla. E depois... Depois os moleques vieram porque falaram, nossa, mas é ruim. Se são ruins, dá pra fazer. Entende? Você vê alguém ruim fazendo, te incentiva, né? Tipo, cara, acho que eu consigo também, porra, essa porra aí. Você é só isso aí? É. Aí rapidinho juntou em pé na rede. Aí a gente fechou em pé na rede. E... E é isso, ninguém se conhecia, né? Não, se conhecia. Acho que o Osmar, o Davi e o Vitor se conheciam. Eu não conhecia nenhum dos três. E o Rominho assistiu a gente e falou, dá, dá. Quero. Dá. Não teve graça. Aí, nesse dia a gente se juntou. Eles não têm graça? Não têm o dedo, quer dizer? Isso, caralho, pelo menos não têm o dedo. A hora que eu mostrar meu dedo, todo mundo vai ficar impressionado. Eu tenho uma história. Todos eles têm todos os dedos. Eu já tô lá na frente. E aí vocês se juntaram e saíram fechando bares em Belém. Isso. Não, teve um ano de sucesso. Teve um ano de sucesso. Efeito dominó. Foi foda. Aí, depois, cada bar que a gente chegava, fechava. Era o último show. Acabava, acabava. Aí lá vem pé na rede, vai terminar. Aí a gente fechou uns cinco bares, assim. Eu acho que eu fechei dois ou três. É que, pra explicar pra galera. E eu vim pra São Paulo, é. Vamos explicar. Não é que vocês fechavam o bar. Vocês faziam show, entravam em cartaz no bar. Passavam lá três, quatro meses, cinco meses. Isso, os shows estavam bem. Não era que o show tava uma merda, não. Aí saía, o cara cancelava, não sei o que. Falia o bar, fechava o bar, vendia o bar, mudava de dono. Em pé frio na rede. Isso, isso. Em pé frio na rede. A gente era o Maurício Meirelles do bar, né? A gente era o Maurício Meirelles. Vocês eram quase o Vitor Sarro, só que vocês emitiam bares. Isso. Desiste, meu amigo. Vai trabalhar com a oficina. O Maurício Meirelles dos bares também. Isso, é. Quem entra, acaba o bar. A gente vai chegar lá e matar. O Maurício Meirelles. O Maurício Meirelles. O Maurício Meirelles. Abertura